E eu consegui entrar numa festa... Ainda bem, você foi pra Trancoso quebrado. Então, eu fui pra uma festa em Trancoso, que era, meu, até chegar no VMB. Que era o seguinte, pra você entrar nessa festa, eu tava com uns amigos, a gente foi alugar uma casa. Mas sabe quando você vai viajar com os brothers, o caramba? A casa cabia uns 5 pessoas, a gente tava em 15 nessa casa. A gente tá tipo a fazenda. Puta par de erro. Horroroso. Eu lembro que eu fui comprar um colchão lá no centro de Trancoso. No quadrado? Não, lá no quadrado é chique. Não, ele tava naquela ilha lá, sem luz, Caraíva. É, foi pra Caraíva depois. Mas eu fui comprar o colchão, era de um pavão, a gente dormia sem camisa, acordava tatuado com os pavões nas costas, tudo suado. Aí cheguei pra uma amiga minha, eu falei... Com um treino na praia, eu falei, vai ter festa de Réveillon? Ela falou assim, meu, vai ter super top do Clube Médio, vai ser a festa não sei o que. Falei, mas quanto custa? R$1.500, meu, mas é open bar. Ah, que legal, é. Meu, a gente tava gastando, meu, R$1.000, 15 dias. Não dava pra entrar lá. Acaçou a festa um pau e meia? Não dava nem a pau. Falei, putz, cheguei pros meus amigos, 15 amigos, tinha umas amigas, falei, cara, vamos na festa? Eu acho que eu consigo lá... Pros 15? Pros 15. Os caras, não, não dá, R$1.500, beleza. Chegamos no Réveillon, na hora, a gente tava no quadrado, começamos a tomar. Ê, feliz ano novo! Me deu um negócio na cabeça, eu falei, ah, quer saber, meu, acho que eu vou tentar entrar nessa festa, mas eu preciso convencer a galera. Falei, vocês, vamos alugar uma van que eu arrumei um esquema lá pra entrar na festa. Falei, não, nem foda. Falei, não, tem esquema lá, vamos lá. Putz, todo mundo alugou a van pra descer, porque era no Taís. Você me entende, eu sei. Você me entende pra caralho. Não, eu meio que falando, ah, vamos entrar só pra, porque tava ruim. Eu falei, vamos pra lá, senão ninguém ia. Desci com essa van, os amigos de todo mundo lá na van, meio que falando, meu, o cara tá louco, né? Eu não tava meio que entendendo. Essa festa do Taípe, os caras chegam de helicóptero. É um negócio assim... Eu sei, eu já fui nas falésias ali. Eu passei o Réveillon lá. Eu passei o Réveillon lá também. Você tá ligado, cara, um puto esquema, bonito pra caramba. Eu cheguei na porta, tava uma puta confusão, descemos com a van, eu olhei, tinha 15 negros, eu falei, puta, puta, eu convenci a galera de estar aqui. Porque você entrar é uma coisa, você e mais 15. Impossível. Porra, meu. Aí, cara, eu entrei assim, eu olhei pro segurança, falei, opa, onde você tá? Ele, eu tava aqui. Eu falei, e cadê o Loiola? Será que esse nome lá dentro? Não sei. Cadê o Loiola? Cadê o Loiola? Porra, eu falei, ó, meu, eu quero curtir meu Réveillon. O cara falou assim, não, 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 não. Fale, ó, numa boa, se não quiser ajudar, não atrapalha, precisa falar com o Loiola. Aí passei e entrei na festa. Aí vi um cara, um outro segurança que tava cuidando com uma caixa, colocando os convites. Falei, pô, onde você tava? Ele falou, não, eu tava aqui. Eu falei, é pra você ir pra frente. Aí eu vim com segurança, eu troquei o segurança, porque tava na porta. Eu pus lá dentro e vim andando com segurança, assim. E eu falei, caralho. Já tava dando boa a gente. O cara tava meio trampando, meio junto comigo. Falei, pô, não sei o quê. Aí eu falei, pessoal, vamos organizar. Tinha muita gente. Esse é de branco, bonitinho. De branco, bonitinho. Loiola. Falei, vamos organizar, pessoal. É o seguinte, quem tá com convite pra direita, quem tá sem convite pra esquerda, vai todo mundo entrar. E aí eu comecei a organizar a fila. Falei, o pessoal que tá trabalhando, cadê o Marcel? Marcel, meu amigo. Marcel Verdeskheim. Aí veio o Marcel. Davi, Tomer. Eu comecei a chamar todos os meus amigos. Ó, só a turma que tá trabalhando. E entrando. E os caras começaram a entrar. Entrou os 15. Eu pus pra dentro. Nem a pau, cara. Agora tá todo mundo dentro da balada. Só que aí eu comecei a resolver os negócios de DJ, gelo. Sabe? O que me dá pecado. Virou o gerente da balada. Comecei a organizar pra caramba. Aí chegou um amigo meu e falou assim, cara, você tá louco? Já tá todo mundo dentro. Não precisa ficar aqui na porta. É, porra. Trabalhando. Falei, puta, é verdade. Veio um cara e falou, não, eu sou da Globo, alguma coisa. Falei, pessoal, ó, quem é da Globo não vai entrar, por favor, pra esquerda. Peguei uma puta, amor. Fiquei com os convites. Sinto caralho. Dei uns convites pra galera. E essa foi a história que aconteceu em Trancoso. Quem tava comigo também conta de um jeito. Voltei pra rádio animado pra caramba. Cheguei pra você que você não lembra muito. Eu falei, Cari, cara, você não tem noção, brother. Eu entrei numa festa de playboy, cara. Puta, pus 15 amigos pra dentro. Falei, você é um puta mentiroso. Falei, ninguém é fudendo. Beleza. É, mas ninguém acredita nisso. Ninguém acredita. Você botou 15 pessoas. Mas era uma zoeira entre amigos.